É uma carta pra lembrar De nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Diz Quantas vezes te falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fala agora, meu amor Fala agora, eu preciso só saber Como é que é? Vai! Meu grande amor Diga pra mim aonde sai E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Oh, meu grande amor E diga pra mim aonde sai Oh, oh E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Bora sim, bora Bora tirinha no ceglado Chama E diga pra mim qual a razão Pra todo o Brasil Eu não consigo imaginar E que você pudesse me deixar Vai que bagaceira E foram sonhos tão bonitos Eu sonhei em teu colo E abraçava o teu corpo sem cansar Chama Meu grande amor E diga pra mim aonde sai E diga pra mim qual a razão De que? Dessa triste solidão Meu grande amor Oh, meu grande amor E diga pra mim aonde sai Ah, ah E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Simão! 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 Tchau.